A Associação Comercial e Industrial de Itapes está promovendo desde o mês de setembro o programa Maturidade Ativa. O programa realizado em parceria com o SESC tem como objetivo promover a qualidade de vida e envelhecimento ativo de pessoas com idades a partir dos 50 anos. Todas as quintas-feiras, às duas da tarde, esse grupo se reúne e no início de cada mês eles recebem a programação do que vai ser as atividades das próximas quintas-feiras do mês. Então agora dia 9, é o próximo dia que eles irão se reunir, vão receber a programação do mês de novembro, sendo que uma atividade já está programada. Eles foram convidados para participar do show do Erasmo Carlos no dia 17 de novembro no Teatro do SESC. Então para o pessoal que está participando do grupo Maturidade Ativa, o ingresso é R$ 25,00 e nós vamos então também ter o ônibus a R$ 12,00 e levar esse pessoal até o Teatro do SESC Unidade Camacuã para assistir o show.